É a continuação de um trabalho que vem e que a CNC sempre reconheceu extremamente importante e ela é copartícipe disso, porque os temas são sempre optantes e atuais. De maneira que, pela primeira vez, nós tivemos o prazer de recepcionar o IAGURA Brasil dentro das nossas dependências, o que foi muito agradável e eu espero que eles também tenham se sentido confortáveis. Legenda Adriana Zanotto